Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Lierap. Meu nome é Diogo, junto comigo está aqui o João Brito. Oi pessoal aí, João. Olá, João Brito aqui. Também o Matheus. E aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre build e deploy avançado, usando o Kubernetes e OpenShift. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre a Gertrude. A Gertrude é uma plataforma para desenvolver, rodar e escalar aplicações na nuvem. Nós atendemos desde desenvolvedores individuais a empresas como Gerdau, Heineken, Warner Music. Um dos maiores benefícios, os principais benefícios que a gente traz para os nossos clientes é a produtividade no desenvolvimento de software. e também a eficiência no consumo de recursos e na operação. A plataforma pode rodar em qualquer lugar, seja em nuvem, AWS, Azure, Google, ou data center próprio do cliente, ou até mesmo em Barry Metal. A gente não precisa ter um ambiente de nuvem ou de virtualização para rodar a plataforma. Nós trabalhamos com tecnologias open source, como Docker, Kubernetes, OpenShift, Elasticsearch, Kibana, FluentD. E isso é o máximo de pitch de produto de venda que você verá hoje. A nossa intenção aqui é trabalhar de forma colaborativa e dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento. Antes da gente dar início, eu gostaria que vocês respondessem algumas perguntas para a gente ter pelo menos uma ideia de como é que vocês estão em uso de container e como isso faz parte do dia a dia de vocês. Eu vou subir aqui as perguntas. Pronto, podem votar. Vamos dar um segundinho para o pessoal marcar. Legal, estou surpreso de forma positiva com o resultado aqui, com os resultados. Eu vou encerrar e compartilhar com vocês. Vamos lá, alguém mais? Últimos segundos. Fechei. Legal, Matheus. Desenvolvimento e produção, a maioria venceu. Que deu a maioria. A gente, nos últimos meses, a gente vem rodando essa pesquisa em webinar e eventos. E a gente vinha acompanhando que tinha muito pouca coisa em produção, a maior parte em desenvolvimento. E a gente vem acompanhando essa mudança no resultado. Eu vou rodar mais três perguntas para vocês. A próxima agora é se vocês usam algum orquestrador e que orquestrador utilizam para organizar os containers de vocês nos ambientes. E quem utiliza o Swarm Kit também pode marcar ali na segunda opção Docker Swarm. É um nome mais genérico. Exato. Bom, aqui não tem surpresa. Ok. Vou encerrar e compartilhar com vocês. Outra também que não tem surpresa. A maioria não está usando nenhum orquestrador. O Matheus vai passar esse ponto, vai falar aí durante a apresentação a importância do orquestrador. Em que momento você precisa dele. Vamos lá. Mais duas. Rápido. Trinta segundos para votar. Aonde você roda esses containers? Pode marcar mais de uma opção. Trinta segundos é muito. Não é? Dez segundos. Para aí, para aí, que eu estou acompanhando os votos aqui, precisando de um pouquinho mais de tempo. Ok, encerrando. Amazon e infraestrutura própria. Legal. Empatados. Última pergunta. E aí nós vamos ao que interessa. Nível de conhecimento com container. Quão familiarizado você está com... Legal. Encerrando. Ó, maioria aqui avançado. Somar avançado e a vontade rodando em produção já dá a maioria, Matheus. Que legal. Show. Ótimo. Ótimo. Com isso eu passo a palavra para o Matheus. Matheus, tudo contigo. Beleza. Manda bala. Tem um amigo meu que perguntou aqui no WhatsApp se eu acordei agora. Deve ser por causa da minha voz. Eu estou meio ruim na garganta, mas... Eu também acordei agora. Mas vamos lá. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada em dois conceitos fundamentais para quem desenvolve software. E como a maioria já deve saber, a GetUp utiliza, oferece uma plataforma OpenShift para desenvolver e rodar a aplicação. Então, o overview geral do que é OpenShift, basicamente, é um conjunto de três tecnologias. Embaixo a gente tem container Docker, que é orquestrado por um cluster Kubernetes. Docker, hoje todo mundo já sabe o que é. Kubernetes é uma solução de framework desenvolvido pelo Google e OpenShift é uma extensão do Kubernetes. E juntos eles oferecem, basicamente, esses cinco pontos, que é a resiliência na hora de executar a aplicação, persistência de dados, oferece escalabilidade manual e automática e padrões para fazer o build e o deploy da aplicação. Então, o Docker é, basicamente, empacotar e executar código. A gente cria uma imagem, que é um conjunto de arquivos. É, literalmente, um targe Z de um file system com o binário e as dependências desse binário. E o container é só essa imagem em execução. Então, o objetivo do Docker é esse aí, empacotamento de distribuição do software. O Kubernetes é um framework para gerenciar a container. Ele tem foco em criar a container e manter esses caras rodando. Ele é um sistema declarativo, onde eu crio objetos que descrevem o desejo que eu quero para o estado da minha aplicação. Por exemplo, eu tenho cinco, quatro componentes básicos, que é o pod. O pod é uma abstração do container. O pod é um grupo de containers que podem ser escalados juntos. Então, o Kubernetes não escala um container individualmente, ele escala um pod que tem todo um ambiente em volta dele, que encapsula essa lista de containers. No momento, a gente só tem um container dentro de um pod. É o cenário comum. Eu tenho o replication controller, que é o componente que mantém esses pods rodando. Eu digo para o replication controller, eu quero tantas réplicas desse pod e eu quero essa configuração de pod. Então, o replication controller instancia esses pods com os containers e se um deles cai, ele simplesmente sobe um novo. Ele tem alguns mecanismos para verificar se o container está saudável ou não. Ele consegue tirar do cluster e criar novos de acordo com essas regras. Eu ainda tenho o conceito de serviço, que é um balanceador de carga para o meu conjunto de pods. Por exemplo, eu posso ter 10 pods da minha aplicação PHP e eu posso ter um pod de outra aplicação que precisa comunicar com o PHP, mas ele não endereça um container ou um pod diretamente. Ele endereça um serviço, que é um nome. Por exemplo, API. Eu posso ter um serviço chamado API, que roteia todas as requisições para os pods que estão embaixo desse serviço, automaticamente. E por fim, eu tenho um label, que permite fazer seleções entre diversos componentes. O mais simples seria eu buscar uma lista de componentes que batem com determinado nome e valor, mas os labels também são utilizados dentro do próprio sistema. Por exemplo, o replication controller tem um seletor que diz que quando uma determinada lista de labels com determinados valores baterem com a lista de labels de todos os pods do meu sistema, então aquele replication controller, a gente diz que ele toma conta daquele conjunto de pods. Então, se essa query, se essa lista bater com 10 pods e eu pedir 10 pods para o replication controller, ele não vai fazer nada. No momento em que eu removo um label ou um desses caras morre e esse número, resultado da query é alterado, então o replication controller vai tomar uma ação. Ou ele vai diminuir a quantidade de pods ou ele vai aumentar. Sempre tentando chegar no estado em que eu, usuário, solicitei. O OpenShift é uma construção em cima do Kubernetes. O Kubernetes não entrega o fluxo completo para o desenvolvedor. O Kubernetes ainda necessita que eu tenha o meu registro de imagens Docker, que eu crie minhas imagens e que eu faça essa parte que já vem no OpenShift. Então, a gente pode dizer que o OpenShift, sim, é uma plataforma para criar e para desenvolver aplicações. Ele não é simplesmente um framework. O Kubernetes age um pouco mais como um framework no sentido de que ele nos dá peças para montar coisas mais complexas e o OpenShift estende esse cara colocando outros componentes. Ele permite que eu faça o build e o deploy dessas aplicações de forma mais simplificada, usando o mesmo mecanismo do Kubernetes, que é criar um objeto declarativo, dando as comparações e o sistema cuida de executar as instruções necessárias para que essa declaração se torne real. Então, a gente pode dizer que o foco do OpenShift está em ferramentas de desenvolvimento. Ele dá uma usabilidade melhor para o desenvolvedor. Ele já vem com um painel mais simples de usar. Ele permite esse fluxo de build e deploy. se integra muito bem com o CISD. Ele permite o mecanismo de update de imagens. Então, eu consigo atualizar todas as minhas aplicações a partir de um ponto centralizado. Então, no sentido de sistema operacional, por exemplo, se eu tenho uma biblioteca que recebe um patch de segurança, eu não preciso entrar em cada aplicação e atualizar ela. Basta atualizar a imagem base, que é a imagem usada para construir as imagens das aplicações. No momento em que eu atualizo a imagem base, todas as minhas aplicações recebem o update. São rebuildadas e redeployadas. O OpenShift também entrega mecanismos de log e métrica, que não vem nativamente no Kubernetes. O OpenShift implementa os principais componentes, são o build config, o deployment config e o image string. Hoje nós vamos focar no build config e no deployment config. O build config é a parte do sistema que faz o build. Não tenho muito o que dizer. Ele é uma configuração que diz quais são os parâmetros de entrada e qual é o parâmetro de saída. Então, agora aqui nós vamos entrar nas demos. Então, a cada sessão eu vou voltar aqui nessa telinha. Mas para isso eu preciso sair do full screen aqui. E eu vou para o nosso painel. O nosso painel é construído em cima da API do OpenShift e do Kubernetes. Ele é um painel focado, é um painel mais simplificado. Ele é focado para rapidamente colocar alguma coisa no ar. Então, eu já tenho aqui um projeto chamado Webinar. Webinar e eu posso instanciar uma aplicação. Eu seleciono aqui a linguagem. Vou começar com PHP 5.6, que foi o que eu me preparei. E ele permite que eu defina um nome que vai compor a URL. Então, eu tenho o nome da aplicação, o nome do projeto. E eu vou usar aqui um repositório de código. Que está lá na minha conta do GitHub. É um repositório público. Eu vou colar, copiar essa URL aqui. Em vez de usar a aplicação default dele de exemplo, eu estou usando a minha aplicação no repositório Git. Eu posso também usar a minha conta Git ou GitLab. Isso aqui vai buscar todos os meus projetos. E eu só seleciono uma lista. Mas não é o caso agora. Eu também posso definir um repositório privado, onde eu colo uma chave SH ou um usuário e senha. Também não é o caso. Eu defino qual é o branch que eu quero usar para fazer o build. E qual é o subdiretório dentro do repositório que vai ser usado como raiz da aplicação. Então, todo o resto vai ser removido. E só aquele diretório vai ser usado. Eu vou manter o default que é a raiz. Bom, a aplicação foi criada. Na verdade, essa tela diz que todos os objetos que definem a aplicação foram criados. Porque eu ainda preciso, aqui está a minha aplicação, eu preciso que essa aplicação seja buildada. Então, a tela principal mostra que a minha aplicação está parada. O build foi muito rápido. Mais rápido do que eu pude mostrar. E ele já acabou de publicar aqui um container. Então, eu já tenho um container chamado Site1. Na verdade, um pod, né? Chamado Site1.1zz. Se eu tivesse sido mais rápido, eu ia mostrar para vocês esse build sendo executado. A tela de build deploy, ela mostra os parâmetros de entrada, que são o repositório de fontes. E qual é a imagem builder. Eu posso fazer um novo build aqui no botãozinho. Eu vou fazer isso agora. E aqui eu já tenho o build completo. E um deploy já finalizado. Eu posso ver o log do build. Então, eu tenho um build que foi realizado a partir desse código-fonte. Ele mostra para mim aqui o commit. E ele mostra a mensagem que ele está instalando o código-fonte. E no final, ele está fazendo o push dessa imagem final para um repositório interno dentro do meu projeto, com o mesmo nome da minha aplicação e a tag latest. Aqui o processo de push. Pum, terminou. Foi bem rápido. Mais rápido do que eu previ, inclusive. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente aumentar para cinco pods. Uma réplica de cinco containers da minha aplicação. Pronto. Então, os cinco já rodando. Nós vamos dar uma segurada agora aqui na parte gráfica. Ah, antes eu queria mostrar aqui a aplicação de fato rodando. É uma aplicação bem feia, diga-se, de passagem. O objetivo dela não é ser bonita, mas demonstrar a funcionalidade. Eu estou rodando a versão 5.6.5. Agora, vamos para o terminal, porque o objetivo desse webinar é exatamente mostrar as coisas por baixo do capô. A gente tem esse painel, como eu disse, ele é bem simplificado, então ele não entrega algumas features que a gente, como desenvolvedor, às vezes necessita. Então, eu tenho aqui dois terminais. Eu vou manter esse aqui rodando com um comando, que é o comando OC. O comando OC, ele faz parte do OpenShift, chama-se OpenShift Client. Ele pode ser encontrado no GitHub, no projeto, na conta OpenShift.org. Eu posso baixar aqui o binário para qualquer arquitetura. E eu coloco ele no meu path e só saio usando. Então, eu vou fazer OpenShift Get Pods, que vai me listar quantos pods eu tenho nessa aplicação. Se alguém puder me dizer se o tamanho aqui da fonte está legal. Está muito pequeno esse da direita ou não? Pode ser um pouco maior, Matheus. Um pouco maior? É, pouca coisa aí. Porém, vai quebrar aí, né? Vai quebrar muito e ficar ruim de enxergar. Bom, está legal assim já. Então, aqui eu tenho cinco pods rodando. Tenho lá em cima. Eu tenho um pod que executou o meu build. O build é, de fato, executado dentro de um pod, de um container. E eu posso fazer aqui uma requisição numa URL que vai me retornar o hostname. Como eu estou no browser, eu tenho um, existe um algoritmo lá no roteamento que faz com que a minha requisição sempre bata no mesmo container. Mas se eu vier aqui na Curly. Uma requisição, outra requisição. E aí eu estou caindo em hostnames diferentes, que são exatamente os hostnames aqui dos meus pods. Então, eu vou fazer o seguinte, vou rodar com a opção "-w", ele vai baixar a lista para mim e vai ficar pendurado esperando atualizações. Se eu mexer aqui, se eu mudar alguma coisa no meu sistema, essa atualização aparece aqui. Bom, vamos dar uma olhada, então, nos objetos que nos interessam. O nome do objeto, os objetos, eles têm tipos. Então, eu tenho o comando get para me mostrar todos os objetos de configuração de build. Eu posso também ter uma descrição um pouco mais detalhada e mais completa. Então, eu tenho aqui, esse objeto chama-se site, que é o que a gente tem aqui em cima. Ele está nesse projeto webinar, tempo de criação, os labels dele, que eu posso usar para fazer queries depois. Eu tenho a estratégia de build, que diz como que eu estou, de onde vai sair o código-fonte dessa aplicação. Então, eu tenho aqui o repositório git, a URL dela. Isso foi o que eu configurei lá no início. Também tenho a versão do PHP, ou seja, isso aqui, na verdade, é um projeto público dentro do sistema. Isso aqui é uma imagem dentro desse projeto, uma imagem de build. Essa aqui é a versão específica dessa imagem. A gente tem várias versões diferentes aqui para PHP. Daqui a pouco nós vamos mudar ela, vocês vão ver como é que funciona. E qual é a saída desse build? É uma outra imagem chamada site dentro do projeto atual, que é o webinar, e com uma tag chamada latest. Essa tag, ela muda com o tempo, à medida que eu vou fazendo builds. Eu tenho também aqui o build, o meu primeiro build foi realizado com sucesso, durou 10 segundos, por isso que foi rápido. E eu também tenho o webhooks, aqui embaixo, para eu fazer o build a partir de push em um repositório github, ou o gitlab, ou alguma coisa, o bitbucket, ou até mesmo no seu reprop, o repositório github, se é possível colocar um hook para fazer um get nessa URL e disparar o build aqui na plataforma. Então nós vamos fazer isso aqui rapidinho. O webhook do github está aqui. O github está certo. Eu venho aqui na minha aplicação, configuração, webhooks, adicionar um webhook. Coloco a URL. É isso aí. Vou desabilitar o SSL só, que eu não tenho nada de... Para não ter outros problemas. Adicionei o webhook. Então, cada alteração que eu fizer no meu código-fonte aqui no github agora, vai disparar um novo build e vai terminar num deploy novo. Antes de mais nada, aqui eu vou baixar para um. Pronto. Um container rodando, os outros foram mortos. E a gente pode ver aqui que eles foram removidos instantaneamente. Então, aqui deve ter apenas um pod rodando agora. Ó, só esse aqui. Muito bem. Antes de continuar aqui nesse objeto, nós vamos dar uma focada, vamos dar uma olhada numa outra ferramenta, chamada Search to Image, que eu tenho aqui. É uma ferramenta, é um programa local, que eu rodo na minha máquina, que permite com que eu faça a build da aplicação, tanto de um repositório, quanto do código-fonte local. Os principais benefícios é que eu consigo reproduzir esse build facilmente. Eu não preciso criar uma imagem Docker para cada nova versão da minha aplicação. Ele é flexível, ele permite que eu ligue ele no CISD facilmente. Ele é mais rápido na hora de buildar, porque ele me permite colocar todo o build da minha aplicação em uma única camada da minha imagem Docker. Então, eu reaproveito muitas camadas. E ele tem essa questão da segurança que permite com que eu atualize a partir de uma imagem base. Então, eu tenho uma imagem base, builder de PHP, e o resultado é uma imagem da minha aplicação baseada nessa imagem base. Então, basta eu atualizar a minha imagem base que eu atualizo automaticamente todas as minhas aplicações dessa imagem. Essa aplicação também está disponível no GitHub. Só vou colar o URL aqui. Ela é um binário também para várias arquiteturas. Só baixar e copiar para um diretório do PATH. Não tem instalação. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer com ela? Eu estou já no diretório aqui da minha aplicação. E eu posso simplesmente rodar ela e dizer que eu quero rodar o programa S2I, que é o Search to Image. E eu quero fazer um build a partir de um código fonte e eu determino qual é a imagem builder para a minha aplicação. E qual é o nome dessa imagem. Vocês podem notar que isso aqui é exatamente o que a gente fez lá no painel. A gente disse onde é que está o código fonte, qual é a imagem de build e qual é o nome de saída para essa imagem. Então, eu vou rodar ela aqui. e eu vou, no fim, eu vou criar localmente na minha máquina uma imagem chamada demo. Onde é o imagem? Aqui em cima. Aqui eu tenho uma imagem chamada demo criada há 4 segundos atrás. E o que eu posso fazer com essa imagem? Eu posso... Copiar aqui para não ter erro. Eu posso fazer um docker run em cima dela. Ela escuta na porta 8080. A parte já está rodando aqui. E se eu entrar nela, na URL, eu caio na minha aplicação. Que é a mesma aplicação que eu acabei de fazer o build lá na nossa plataforma. Só que existe aqui uma diferença. Esse aqui é o ID do docker. Do container docker. Eu tenho o meu phpinfo. Eu rodei agora a versão 7. Bom, voltando aqui. Então, eu vou cancelar esse demo aqui. E, ao invés de executar o comando default da imagem, eu vou executar o shell. Então, eu vou entrar na imagem sem iniciar o Apache porque eu quero mostrar algumas coisas. O source to image, ele segue um padrão. Então, ele já tem um script de build, chama-se assembly, e um script de execução, que chama-se run. Então, a gente pode dar uma olhada rápida neles. O script assembly, ele é preparado para essa linguagem. Então, ele faz algumas coisas básicas, por exemplo, toda aplicação construída com S2I, ela recebe o código fonte que o usuário inseriu lá no comando, dentro do digitório TMP source. Então, a primeira coisa que eu faço é mover ele de lado, do diretório padrão, para o diretório local, que é o home do usuário, que é o lugar onde o Apache espera. Então, existe um Apache configurado nessa imagem base que espera que o código fonte esteja em um determinado local. Ele faz depois, ele verifica se o código fonte tem um composer JSON, no nosso caso não tem, mas se tivesse, ele ia baixar o composer, instalar ele, configurar, e instalar as dependências. Ponto. Isso é basicamente o trabalho do Assembly. É partir do código para algo que seja executável. E o outro comando, que é o run, ele tem um pouquinho mais de coisas, mas basicamente o que ele faz é definir algumas variáveis que eu posso controlar e setar na hora de executar o container. ele permite que eu forneça um PHPIN personalizado, meu, e no fim, o único objetivo dele é executar o Apache. Então, são coisas, são estágios bem diretos e bem definidos. Bom, e se eu quiser personalizar esses caras? Muito simples, muito simples. A primeira coisa é ter um diretório S2I no meu repositório, na verdade, ponto S2I, e dentro dele eu preciso do diretório BIM. Então, quando o build detecta que existe um desses arquivos, ele usa o arquivo que eu forneço, e não o arquivo default. Então, eu posso fazer um pequeno teste aqui. Então, o que eu faço? Ignorem, por enquanto, esse comentário aqui em cima, isso é para outra coisa. Então, o que eu vou fazer? eu vou executar o script assembly original, porque eu quero rodar o composer, eu quero que o procedimento original seja executado, e além disso, eu vou fazer um teste aqui. Se existe um arquivo executável chamado teste.sh no meu diretório local, então, vamos fazer assim, executa esse arquivo teste.sh, certo? o que eu fiz foi simplesmente editar esse arquivo, vou aproveitar que eu estou aqui, já vou ver se eu tenho um teste.sh, tenho, e ele é executável, não preciso fazer nada mais, e o meu teste não faz nada. Eu sou um típico programador, eu não faço nenhum teste do meu código, mas eu deveria, é claro. Então, aproveitando que eu já estou aqui, eu vou editar o S2i bin run, porque eu quero também personalizar alguma coisa no meu script de execução. Muito importante, se eu executar alguma coisa depois desse, se eu colocar alguma coisa para executar aqui, só vai ser executado depois que o meu Apache terminar, porque a última linha lá do run original é executa o Apache e bloqueia. Quando o Apache morre, o meu programa, o meu script segue. Então, é importante que eu coloque aqui no início o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é simples, eu quero guardar a data que eu iniciei a minha aplicação. Então, esse comando aqui vai cuspir a data, eu vou redirecionar para um arquivo starter.php. Beleza. Aproveitando, eu posso também criar um arquivo chamado environment dentro do diretório .s2i com variáveis de ambiente que eu, porventura, preciso utilizar no momento do build e da execução. Eu tenho essa variável aqui, ela não serve para muita coisa, mas é mais uma ferramenta. E agora, eu vou fazer o build de novo. Só que, ao invés de usar o URL, eu vou dizer que eu quero construir a partir do diretório local e que agora eu quero usar como imagem builder esta imagem de PHP. Eu vou dar um nome para a minha aplicação e eu não vou fazer nenhum commit, porque eu só estou testando, eu só estou brincando aqui, por enquanto. Então, eu vou, em vez de pedir que o container de build, que é esse cara aqui, faça um clone daquele repositório, eu poderia ter um diretório local também com git, que é o meu caso aqui, ele ia fazer um clone via git. Se eu não preciso disso, se eu só estou testando arquivos e experimentando, eu posso fazer uma cópia e ele vai usar o R5 para copiar tudo que tem localmente lá para dentro do meu container final da aplicação. Então, se eu rodar aqui agora a minha aplicação, estou rodando agora o meu container na porta 8080 com Apache, tem o start, rodou direitinho e eu posso acessar aqui, vamos ver se está respondendo. Ops. Está respondendo, né? Start PHP, beleza, está lá o arquivo gerado no nosso run e está aqui a execução do meu script de teste. Então, essa é uma forma da gente criar, de a gente interferir nos estágios de build e de execução da aplicação. Foi exatamente isso que eu falei agora. Então, o próximo passo é build incremental. É normal que a minha aplicação possua dependências externas e quando a gente fala de dependências externas, a gente está falando de composer, de PHP. Quando a gente está falando de PHP, a gente está falando de composer. então eu vou criar um requirement aqui, uma dependência para a minha aplicação, apesar dela não usar, mas composer vai ser baixado, instalado e executado para instalar as dependências que eu tenho agora. Então, eu vou fazer de novo um build, não estou comitando nada ainda, no final eu vou comitar todo mundo. então agora, ó, então durante o processo, cadê o mouse? Durante o processo de execução do script de assembly, ele detectou que tem um arquivo composer.json e começa a instalar essas dependências. Isso aí pode demorar um pouquinho, talvez um minuto, dependendo da quantidade de pacotes que a gente tem, pode demorar muitos minutos, né? Quem trabalha com PHP sabe que existe uma certa apreensão quanto a isso, às vezes pode ser um problema. Bom, estou baixando, estou baixando o monologue que é a minha dependência de verdade. Beleza, opa, fechou, terminou, executou o teste e deu o run. Então, eu já tenho a minha imagem demo executando com esse, essa dependência. Só vou mostrar rapidamente, ó, estou lá dentro do container. Ó, lá o composer.json, lock, o .composer e o vendor. Certo? Bom, saí do container. Próximo passo, o que eu quero agora? Qual é o meu objetivo? Eu não quero que esse composer seja atualizado todas as vezes que eu faço um build. porque eu já instalei o monologue 1, 2, 2, 0 uma vez e como eu tenho uma dependência bem definida é muito provável que eu não precise baixar novamente esse monologue porque eu já tenho ele instalado nesse container nessa imagem, desculpa, que eu acabei de gerar. então eu já tenho aqui dentro o monologue. Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu consiga extrair dentro dessa imagem durante um build de uma nova imagem extrair esses arquivos que eu preciso e copiar eles para dentro da minha nova imagem. Então eu reaproveito, eu salvo os artefatos em um determinado momento e eu extraio eles no momento do build da nova versão. Então o que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa, eu preciso ter um arquivo chamado saveartifacts. Esse cara aqui ele vai fazer ele vai transformar os arquivos que eu tenho na imagem velha em um tar. Então eu digo para ele, para mim, para o PHP pelo menos normalmente para o Node.js eu simplesmente faço um tar desses diretórios no Node.js eu faria um tar do Node.modules eu faço um tar e jogo na standard out. Isso aqui vai fazer isso para mim. Então esse é o primeiro passo que é pegar os arquivos de discos e jogar na standard out para o próximo build. Só que agora o script de build o assembly ele precisa estar ciente de que alguma coisa foi inserida dentro do container dele no momento do build. Existe um diretório padrão que é o TMP artifacts que guarda esses arquivos que o S que o source2image cria no momento do build da nova imagem. Então imagine que quando eu vou construir a nova imagem o source2e ele vai dar um start na imagem velha rodar o script saveartifacts coletar essa entrada essa saída dele e abrir esse tar dentro do meu novo container que está sendo criado e vai largar dentro desse diretório. Então significa que se esse diretório existe é porque alguém coletou os artefatos da imagem anterior. Então o que eu preciso fazer é só mover esses caras de lá para cá no meu diretório home que é onde está meu código. E aí eu sigo com o meu assembly e eu mantenho a minha execução aqui. Então eu vou fazer isso agora. Fazer um novo build. Vamos lá. Bom, um ponto importante é é que a imagem anterior que eu fiz build antes ela não tinha o saveartifacts rodando corretamente. Eu estava comentado a linha que faz o tar. Então aquele cara não criou nada para mim. Significa que eu preciso no momento em que eu ativo esse mecanismo eu preciso primeiro rodar uma vez para gerar entre aspas a primeira imagem que consegue salvar artefatos e a partir da segunda vez é que eu vou começar a ter o benefício de poder copiar esses artefatos lá da imagem antiga. Então significa que essa execução que a gente está fazendo aqui ela simplesmente está dando o start no processo. vamos lá terminou bom então dá para ver aqui que foi instalado o monologue que não é o que a gente quer. No momento que eu executo de novo a imagem que eu tenho agora já tem o saveartifacts funcionando então quando ops faltou uma ixi faltou uma flag aqui faltou uma flag bom perdão eu meu esperar terminar faltou dizer para o search2i para ele executar o saveartifacts instalando de novo estão as dependências fechou vai executar o teste terminou então eu preciso passar a flag incremental para o search2i agora sim agora a gente vai rodar o saveartifacts ó muito bem agora eu estou restaurando os artefatos lá do do repositório desculpa estou rodando aqui a restauração do dos artefatos que foram copiados automaticamente para o diatório tmp artifacts eu estou movendo esses caras lá do tmp para o home para o diatório atual e aí eu estou executando o assemble original que detecta que tem um composer ele baixa o composer o executável instala o composer e roda o composer install que dessa vez não instalou para mim o monolog e usou do próprio cache ou seja do diatório o vendor ele usou o psr log que já estava instalado então o meu tempo de build reduz bastante principalmente especialmente se eu tenho uma cadeia de dependências muito grande aqui bom o próximo assunto é build binário com build binário eu não preciso de um repositório externo eu posso simplesmente dizer para o ah só mais uma coisa eu vou botar esse eu vou comentar tudo que a gente fez aqui eu vou botar um log aqui bem adicionar o composer e o starter o starter não precisa na verdade ele é gerado automaticamente e eu vou fazer um push lá para o meu para o meu GitHub esse push vai disparar um build automático eu não lembro eu acho que já instalei ah disparou o build automático instalei sim os hooks então já temos um build rodando aqui tudo que a gente fez lá está comentado e vai ser estou instalando o código fonte da aplicação está baixando o composer instalando as dependências beleza isso aqui é o mesmo ciclo lá na plataforma que a gente acabou de fazer no search to image na máquina local só que para o build incremental funcionar eu preciso ativar uma flag assim como eu preciso para o comando s2i que eu coloquei o menos incremental eu preciso editar o build config da aplicação na verdade eu vou mostrar aqui se get build configs então eu tenho o meu build config e eu posso editar esses objetos então eu acho que essa é a primeira vez que nós vamos entrar num objeto o objeto que define essa configuração de build para mim é o build config como a gente já viu ele tem geralmente um cabeçalho com metadados que agora não nos interessam e ele tem um corpo que está dentro da entrada spec que define toda a configuração para o meu build então a saída desse build vamos dizer para baixo a saída ele vai gerar uma tag nova nessa imagem chamada site dentro do meu projeto ele vai ter como input um source do tipo git e eu tenho a configuração do git aqui tem o url e o branch ou ref e eu defino também uma estratégia de build do tipo source que é executar o source to image para mim lá na plataforma e aqui eu consigo dizer qual é o projeto onde está a imagem e a tag específica dessa imagem então eu posso muito bem vir aqui na php 7.0 e alterar de 5.6 para 7.0 e usando o próprio oc eu posso dar um start build eu digo qual é o nome do meu build config que é site e o menos f vai mostrar na tela os logs de build bom aí está clonando a aplicação eu esqueci de colocar o incremental mas depois eu coloco e faço um build em paralelo rodando rodando o composer instalando as dependências só ver se terminou aqui a outra terminou já fez o push da imagem onde é que está o link aqui temos um link php info então eu ainda o build ainda está rodando o build antigo a imagem está sendo enviada agora terminou o build terminou aqui o deploy está acontecendo ele está criando um novo pod eu só tenho um pod está criando aqui o container já está rodando e está terminando o deploy número 2 então terminou e o deploy acabou beleza então aqui a gente já deve ter versão 3 versão 3 rodando e o meu php info agora deve estar respondendo com php 7 até agora essa é a forma mais rápida que eu já vi para atualizar o php se alguém conheceu uma forma mais simples e rápida por favor levante o braço então voltando aqui eu quero editar novamente o build config para habilitar o o build incremental então para fazer isso eu preciso ir na posição certa esses objetos eles são documentados eles estão na documentação do kubernetes e do open shift então com um pouquinho de leitura a gente consegue descobrir qualquer coisa aqui então eu preciso um spec strategy search strategy dentro de search strategy eu coloco uma entrada chamada incremental true beleza salvando saindo eu vou dar um build aqui para a gente poder seguir nossos outros assuntos build 3 deploy 3 dar um novo build aqui isso vai permitir eu gerar a primeira versão já com save artifacts funcionando e diminui meu tempo de build bom vamos lá então nosso próximo assunto era build binário certo então antes de continuar eu não sei quantas quanto ainda vai entrar em live demo só pela questão do tempo mesmo que a gente está com 44 minutos e eu não queria que passasse de uma hora em função da nossa reserva de sala tá então vamos dar uma vamos dar um acelerado então então o que eu vou fazer agora aqui é trocar o meu build em vez de usar um código fonte externo eu vou usar o meu código fonte local para isso eu edito build config pc significa build config e eu digo agora que o source não é mais git o source é binary certo pronto então o que eu consigo fazer agora eu consigo usar o próprio ac para iniciar um build do meu build config site só que agora eu posso dizer para ele que eu quero que o código venha deste diretório local então ao invés de ler começando o build aqui ao invés de ler o repositório git agora o oc faz um rsync do meu diretório local e envia lá para o sistema de build que vai iniciar o build e vai fazer o deploy sem que ele precise baixar de um repositório remoto isso é muito bom quando se tem um repositório dentro da empresa que não pode ser exposto para o mundo eu só vou retornar aqui para não interferir no meu eu vou voltar aqui a alteração que eu fiz que era só para demonstrar o build binário história e contexto bom voltando a usar o build de kit vou dar um start build também start build site beleza vamos build de novo o próximo o próximo objeto que a gente vai olhar é o segundo lado desse processo todo que é o deployment config que serve para definir quais são os parâmetros de 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 configuração qual é a configuração que eu preciso que eu quero ter para o meu deploy da aplicação então ele é também um objeto da da API do do OpenShift do Kubernetes ele permite que eu faça queries e descreva essa configuração então eu tenho aqui como pequena tela eu tenho aqui esse objeto que ele o nome dele é site também ele ele tem um seletor que é o deployment config da site que vai bater com os labels dos pods para ver quais são os pods que esse deployment config está tomando conta se um deles sai dessa query um novo é criado para tomar o lugar ou se eu adiciono um a mais um é deletado por enquanto eu tenho uma réplica e quando houver uma mudança da imagem site com a tag latest ou seja quando um novo build gerar uma saída nova esse deploy vai acontecer que é o que a gente tem feito até agora então a gente faz um build e um deploy automático acontece porque existe um trigger ligando esses dois caras ou quando eu mudo alguma configuração por exemplo número de réplicas eu tenho também a estratégia de deployment são quatro estratégias a rolling que é a estratégia padrão nós vamos ver agora recreate ab e blue green eu tenho a configuração dos containers que esse cara vai criar que o deployment config vai criar e vai manter no ar eu posso definir variável de ambiente também e eu tenho os deployments que já aconteceram esse aqui é o último dele demorou 13 segundos aliás foi criado há 13 segundos atrás o nome é site 6 mas vamos dar uma olhada um pouco mais de perto eu gosto de usar aqui deployment config barra site então por exemplo se eu mudo aqui o número de réplicas de 1 para 5 a gente pode ver que automaticamente salvar automaticamente o estado que eu declarei o sistema mudou então o sistema já criou 5 então o sistema vai tentar sempre manter aquele estado declarado com o estado do tempo do mundo real e ele vai simplesmente criar mais 4 objetos para nós existem alguns outros campos aqui o campo seletor como eu falei tem a tag eu vou pegar a lista de pods eu vou editar pod eu vou deletar um pod eu posso escolher qualquer um aqui o último eu deleto um pod esse pod é deletado e um novo é imediatamente criado eu ainda posso fazer editar os labels desse pod então eu venho no cabeçalho dele e digo que o deployment config dele é inspect eu posso remover esse esse label aqui no momento em que o label não bate mais com a query do deployment config ele está entre aspas fora do pool de pods e um novo pod vai ser criado mas aquele que eu acabei de editar continua lá porque ninguém deletou ele então o i está aqui para que serve isso se eu tenho algum pod que está se comportando mal eu preciso inspecionar sem interferir eu simplesmente tiro ele do pool e posso entrar nele com o comando ocrsh para inspecionar para ver o que está acontecendo lá ver algum log local então eu estou lá dentro do meu pod e aqui está meus arquivos certo beleza então voltando ao nosso objeto de deploy config a gente tem um campo que é o template que diz quais são os containers que esse que esse deployment config vai criar dentro dos pods eu posso definir variadas de ambiente para esses containers eu posso definir qual é o nome do próprio container o nome da imagem que eu vou usar as portas que esse que o software espera conectar lá mas o que eu quero mostrar aqui agora é a estratégia de deployment a primeira que a gente vê é essa aqui é a rolling eu posso exemplificar a rolling ela funciona ela funciona rolando os deployments então ela vai criar um novo deployment aqui faltou colocar um nome é claro qual é o deployment config então vai ser criado um novo deployment número 7 provavelmente então dois novos containers são criados e dois são deletados à medida que os novos são criados os antigos são deletados ele vai rolando essa troca de versão então isso acontece também no final de um build o trigger pode ser manual eu disse para fazer isso ou o trigger pode ser uma nova imagem gerada lá no build outra a outra estratégia a outra estratégia chama-se recreate ela não tem esses parâmetros e ela é muito simples vou dar um deploy de novo aqui tem um pod que ele pode que eu removi ele não morreu ainda agora sim terminou a outra estratégia chama-se recreate eu troquei já na configuração vou fazer um novo deploy e vejam o que acontece essa estratégia ela é muito boa por exemplo para aplicações em que eu preciso rodar alguma coisa mas a aplicação ela não pode estar ligada por exemplo uma migração de base então para fazer isso eu posso usar um um hook de de execução que vai que vai fazer a migração da base para mim então eu poderia eu fazer aqui um parâmetro onde é que está minha estratégia recreate parâmetros ao invés de usar esse default aqui eu vou usar esse meu então esse cara aqui vai fazer o que no meio do deploy ou seja quando os contêineres velhos estão desligados eu executo um pod novo e eu defino qual é o comando então eu posso ter o meu script de migração da base que vai executar dentro do contêiner de PHP e eu posso definir as variáveis do banco para acessar o banco e fazer a migração para mim eu posso ter três momentos é o antes de iniciar o deploy o momento intermediário que é quando os velhos estão todos ligados mas os novos ainda não foram ligados e o o momento final que é o post que vai fazer essa execução depois que o deploy foi todo feito e a aplicação nova está no ar além de executar um pod eu consigo fazer um tagueamento numa imagem poderia ter algo do tipo se esse deploy funcionar eu dou uma nova tag para essa imagem e essa nova tag vai disparar um novo deployment config provavelmente da aplicação em produção alguma coisa desse tipo então eu consigo encadear esses eventos o outro mecanismo eu vou remover isso aqui para não interferir no nosso teste e eu vou baixar para dois bom só dois podes beleza o outro mecanismo de deploy que a gente tem ele chama-se deployment AB e ele ele exige que a gente tenha duas aplicações independentes então eu vou rapidamente criar uma nova aplicação chamada site B vou usar PHP 5.6 site B e eu vou usar o meu código aqui de novo criando beleza site B está criando vamos ver o build dele está rodando muito bem enquanto ele vai rodando a gente vai trabalhar com outro objeto que o objeto de rota o objeto de rota ele ele é a interface é a porta de entrada externa para a internet para minha aplicação então eu posso criar uma aplicação uma rota vou vir aqui no painel para ficar mais fácil eu vou adicionar uma rota que vai ser AB webinar .guerar.io salvar esse cara aqui então eu tenho uma nova forma de chegar na minha aplicação e eu adicionei ela no site B então eu posso editar essa rota e adicionar um vocês podem notar que existe aqui sempre um cabeçalho né e o corpo desse objeto existe o campo 2 que diz quando bater nessa rota nessa URL aliás nesse hostname qual é o serviço que vai receber a requisição nesse caso é o site B então eu vou criar um alternate techend eu quero dizer que o site também é um back-end alternativo então eu posso balancear a carga agora entre as duas aplicações vamos ver se o site B já está rodando está rodando com uma o site A o site original está com duas com dois pods dois containers na verdade e o B está com apenas um então eu posso fazer uma requisição a B webinar verá ponto aí ops eu fiz alguma coisa errada cadê o alternate perdi o alternate desculpa eu escrevi errado isso aqui é uma lista uma lista de de back-ends por isso que não foi agora vai ó site respondeu site respondeu site B respondeu boto um espaço aqui para identificar melhor site respondeu site respondeu site B respondeu então a medida que eu aumento ou diminuo a quantidade de containers eu consigo definir o percentual de requisições que cada serviço vai vai receber a outra forma também de fazer esse deployment é através de um deployment blue green onde eu não uso esse alternate e eu simplesmente troco o serviço então ao invés de receber a requisição no site A no site B desculpa agora essa requisição vai cair por default no no primeiro se eu voltar aqui ele volta para a aplicação para outra aplicação então ou eu eu chavei ou eu estou numa versão ou eu estou em outra mas sempre na mesma URL eu tenho mais dois pontos só Diogo é bem rápido eu consegui uma é que a gente reservou a video room que é a sala que não tem tanto ruído no cubo mas eu consegui uma outra salinha eu vou para lá e tu pode seguir tá beleza mas não vai demorar aqui é bem rapidinho só antes de continuar pessoal se vocês tem perguntas podem mandar a ferramenta tem uma opção de QA aí na barra embaixo tem o chat tem o QA ideal que use o QA para mandar perguntas e a gente vai começar a responder elas logo logo então outro outro ponto acho que a gente já passou aqui em várias coisas o rolling que passamos no recreate ah esqueci de botar os hooks mas a gente já viu o AB do blue green os hooks eu já mostrei que é o mid que eu executo o a migração e o o A existem duas formas da gente garantir que as aplicações vão estar no ar antes delas de fato irem para o ar que são dois probes para fazer health check o readiness e o liveness o então a gente consegue editar o deployment config e inserir dentro de um container uma então eu venho aqui na configuração de container eu venho no corpo spec.template .spec.containers e eu posso colocar aqui dentro vou colocar aqui no meio fica mais fácil de enxergar essa configuração chamada redness que diz que se uma determinada ação realizada no container falhar esse pod inteiro vai ser removido do balançador de carga então se o meu Apache demorar para responder se ele falhar duas vezes na sequência esse pod todo vai ser desligado e eu tenho alguns parâmetros que eu posso usar para configurar isso para dar um fine tuning que são o delay inicial e segundos quanto tempo depois que o sistema dá o start no container quanto tempo ele vai esperar para rodar o primeiro probe quantos sucessos em sequência precisam para considerar esse container como ativo que é o success threshold o failure threshold que é o que tem aqui em cima já estou duplicando esse failure esse failure é quantos em sequência são definidos como falha quanto quanto tem que falhar em sequência para sair do do balançador de carga qual é o período a frequência de probe então a cada 20 segundos eu vou executar o probe e esse probe não pode demorar mais do que timeout seconds então eu posso ter também aqui além do http get em um determinado caminho eu posso fazer uma execução de um comando dentro do container ou eu posso simplesmente conectar em uma porta tct então são os três tipos de probes que eu tenho o redness ele serve para ele mantém o container no ar ele só tira ele altera lá o balançador de carga ele não faz nada no próprio container se eu quiser reiniciar o meu container caso tenha algum problema eu posso fazer um probe eu vou usar a mesma configuração aqui um probe diferente que é o liveness probe então ele vai fazer a mesma coisa a configuração é idêntica eu posso ter os mesmos tipos aqui mas o comportamento final é diferente então se se isso falhar duas vezes na sequência se esse probe falhar duas vezes sequencialmente num período de 20 segundos cada probe então esse pode vai ser esse container vai ser reiniciado são comportamentos diferentes com propósitos diferentes eu posso salvar isso aqui não vai fazer diferença eu posso dar um oc deploy menos menos latest do site então caiu já troquei a configuração ele já começou o deploy automático então eu já estava deployando aqui interessante também porque eu posso olhar os logs desses pods todos tudo que está aparecendo aqui do lado são pods rodando containers eu consigo inspecionar os logs desse cara já acabou site 9 deploy é, já terminou perdi time vamos dar um deploy de novo aqui só pôr os logs 10 menos follow ó então o que esse container de deploy faz? ele está escalando o deploy antigo para para zero que eu tenho o recreate escalando o 10 para o valor que eu já tinha determinado no deploy config e aqui ele roda os os produtos para ver se o container iniciou então eu posso olhar pegar um pod específico pegar esse pod aqui logs nome do pod follow então a cada 20 segundos eu vou ter uma requisição batendo lá no Apache ó já tive duas do liveness e do redness eu coloquei essa query stream para diferenciar eles a cada 20 segundos vai bater uma requisição aqui a última a última o último tópico que nós vamos ver é autoscale chamado horizontal pod autoscaler esse cara também ó bateu de novo aqui beleza tudo no ar então o OC também tem vários vários parâmetros e comandos que fazem muitas dessas coisas que a gente fez na mão mas a ideia era exatamente entrar lá no objeto mas aqui eu vou usar o comando autoscale e eu posso passar alguns parâmetros para ele na verdade bastante eu vou dizer que eu quero escalar automaticamente o deployment config do meu site que o mínimo vão ser dois pods e o máximo vão ser dez pods e eu preciso definir qual é o percentual de CPU no entanto esse autoscaler ele foi criado para aplicações que não tem limites de memória de CPU para aplicações que rodam em um ambiente 100% confiável como nós temos uma plataforma compartilhada a gente define limites para cada um dos pods esses limites eles podem ser alterados aqui na interface ou na hora de criar então cada limite desse é um conjunto de configurações válidas então o que eu preciso fazer aqui é a partir de uma fórmula determinar qual é o percentual real de CPU parece algo complicado é um pouco complicado e é algo que a nossa interface gráfica vai endereçar e vai abstrair então o usuário na interface gráfica vai poder colocar lá 80% de CPU escala para cima baixou abaixo de 80 escala para baixo por enquanto a gente tem essa fórmula que usa a configuração do deployment config então eu tenho uma configuração de limites aqui embaixo então eu uso o limite de CPU 366 e o mínimo de CPU 10 então eu posso usar esses valores para calcular o percentual o limite de CPU é 366 o request é 10 e eu quero 80% de consumo de CPU então o meu percentual real é esse aqui 2928 é feio? é feio mas estamos trabalhando para melhor atendê-lo auto-scale deployment config site mínimo 2 max 10 CPU percent igual a 29.000 2928 é um número bem alto eu admito esse cara esse cara esse comando cria um objeto chamado horizontal pod auto-scaler que é um número bem chato de escrever por isso que a gente abrevia para HPA aqui ainda está sendo coletada a métrica pronto então esse cara trabalha em cima das métricas de CPU que são essas que aparecem aqui ou aqui dentro do painel de métricas eu só tenho um pod rodando na verdade estou na aplicação errando log de métricas bom agora estão os dois pods consumo de memória e consumo de CPU isso que deu o start do pod então quando eu jogo carga em cima desse cara vamos tentar fazer isso aqui agora eu vou ter uma eu vou ter escalabilidade no meu ambiente vou deixar aqui para a gente poder ver vamos fazer um novo aqui vou jogar um AB então aqui eu tenho essa URL que roda o Fibonacci dentro da minha aplicação e o valor 29 ele dá um tempo mais ou menos de 3 segundos para calcular o valor e é um procedimento de CPU intenso então ele vai subir para mim esse percentual aqui e vai em alguns momentos criar novos pods para atender essa requisição essa demanda desculpa 50 aqui vamos ver aqui se já apareceu a CPU ó já temos um pico de CPU aqui ó um pod já está em 100% e o outro está em 26% no momento da coleta isso aqui é o tempo médio dos últimos 30 segundos do agrado no último minuto ó um novo pod já foi criado daqui a pouco ele entra aqui nessa métrica o outscaler já detectou uma um incremento do consumo de CPU baseado naquelas métricas que estão lá no painel e já iniciou um novo container já já começou a criar um terceiro quarto container vamos ver 3 ainda ei morreu ah isso aqui morreu porque o timeout do probe o probe demorou mais de 10 segundos então o container foi reiniciado isso é algo que precisa ser também feito um fine tuning de acordo da aplicação por isso que ia aparecer um container que existia aqui um restart bom com isso eu acho que eu encerro e estamos abertos a perguntas a gente tem uma primeira pergunta aqui do Marcílio se a gente pode disponibilizar algum material com as soluções que foram apresentadas Marcílio nos seguem lá no youtube você acha lá getupcloud no nosso blog também a gente vai procurar o vídeo com a gravação e junto a gente vai procurar fazer um resumo de todas as funcionalidades que a gente falou aqui para que serve cada um onde é que pode ser aplicado também na semana também na semana que vem a gente vai fazer um workshop com esse mesmo conteúdo só que mais aprofundado ainda vai ser aqui no cubo vai ser um evento presencial nós vamos ter duas horas e meia para poder cobrir esses tópicos e ir mais a fundo na questão então ainda acho que amanhã vai estar publicado já no blog é o URL de cadastro mas se você for no nosso twitter a gente já divulgou também o evento do workshop só rolar ali na nossa timeline no twitter você vai achar o link para cadastro nós não temos mais perguntas só tivemos essa a gente está com o tempo estourado Matheus então acho que a gente encerra agradeço a todos segue a gente no youtube obrigado pela participação valeu abraço tchau tchau